Ah, ela é terrivel, terrivel demais, foge da mãe, foge do pai Ela é terrivel, terrivel demais, foge da mãe, foge da de pai Cola na rave com os maloca, e não me deixa em paz Cola na rave com os maloca, e não me deixa em paz Foge da mãe, foge do pai, vem pro bailão, pega o copo e cai Caralho, que poetry é essa? Pode da mãe, pode do pai. Vem pro bailão pega o copo e cai. Cola naывes com os maloca, e não me deixe em paz, cola naывes com os maloca, E não me deixa em paz. Pode da mãe, pode do pai. Vem pro bailão pega o copo e cai. imports lis empres que precisa uma Fuj U e B . . Para papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.